A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 o número de velas o que se sente de silenciar o que é a doce e a doce e a doce e a doce e o que é o que é da minha vida? a doce e não sai de toque, não sai de tudo ok, não sai de tudo eu vou fazer esse pecado da minha vida, eu quero não sei o que é ou então? eu espero que eu tenha ouvido ok vente Eu não me engano, não me engano.